Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Estava aqui refletindo. Pare e pense comigo. Dívidas é ruim? Estar endividado? Por que que nós associamos dívidas com algo ruim? Qual o conceito verdadeiro que estamos levando? Será que consumir, comprar é tão ruim assim? E se é, por que continuamos fazendo? Entendeu? Por que continuamos fazendo algo que entendemos ser ruim? E qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui? Pense comigo. É possível viver sem dívidas? Você já parou para analisar? Porque muitas vezes queremos nos livrar de todas as dívidas. Só que fazendo novas dívidas. E nunca paramos para analisar qual o real sentido, qual o real conceito de ter dívidas. Então te convido hoje aqui, por meio desse vídeo, a refletir um pouquinho e mudar os seus conceitos, a sua percepção, ampliar a visão e sair desse automático de achar que estar endividado é ruim. O que que de fato é ruim? É quando temos dívidas não conscientes. É quando gastamos por impulso. É quando consumimos sem nem perceber pra quê, com o quê. Consumimos apenas por consumir, por influência, porque precisamos gastar, por falta de sonho, por falta de propósito do porquê poupar, porque nós aprendemos que tinha que gastar tudo, que tinha que consumir tudo, que tinha que usar todos os créditos. E principalmente quando essas dívidas não conseguem ser honradas e nós nos tornamos inadimplentes. Então vamos ver o conceito real de dívidas, que é tudo aquilo que eu compro hoje e não pago hoje. Eu pago amanhã, eu pago daqui um mês, em 12 meses, em 36 meses, em 30 anos. Isso é ter dívidas. Então não necessariamente ter dívida de casa, de carro, de um micro-ondas, uma geladeira, um sapato, uma roupa, é ruim. Ela só vai se tornar ruim se eu estiver comprometendo de tal forma o meu ganho, o meu rendimento, que eu não consiga viver mais o meu mês a mês, meu dia a dia, e comece a me tornar muito mais preocupante com as dívidas do que aquilo que eu quero realizar. Entende? E aí onde eu quero chegar? Para que a gente viva efetivamente, sem dívida alguma, presta atenção, eu tenho que comprar algo e pagar na hora. Ou eu tenho que comprar e pagar antecipadamente. Que linhas de produtos e serviços que eu consigo adquirir e não ter dívida? Por exemplo, celular. Eu consigo ter um plano pré-pago. Então eu não tenho dívida com o celular. Eu compro os créditos e tenho um prazo para utilizar aqueles créditos. Então eu paguei antecipadamente. Quem já tem um plano pós-pago, usa e depois paga. Então todo dia que você estiver utilizando o celular e o seu plano for pós-pago, você está contraindo uma dívida. Que quando chegar a fatura e o seu vencimento você não pagar, você se torna inadimplente. Compreende? Eu tenho um aplicativo de carro, onde eu utilizo para me locomover. Seja qual for, Uber, 99, Cabify, o que tiver na sua região. Usei. Eu paguei na hora? Não. Eu pago se for em dinheiro, debitando direto da minha conta. Mas se eu não fiz isso e foi por meio do meu cartão, quando que eu efetivamente vou pagar? Quando chegar a fatura. Usei o serviço, não paguei na hora. É uma dívida. A luz, eu pago antecipadamente? Não. A água, eu pago antecipadamente? O meu aluguel, se eu moro de aluguel, eu pago antecipadamente? Eu primeiro uso e depois pago. Então se eu observo que tudo que a gente consome, a maioria das coisas, quase que sua totalidade é um gerador de dívidas. Então para que a gente possa viver 100% sem dívidas, nós temos que pagar ou antecipadamente ou no ato. O que dado a nossa realidade, a nossa estrutura é de sociedade, eu consumo diariamente N produtos, N serviços e não pago na hora. Então eu tenho dívidas todo dia. Então que vocês possam repensar todos os seus gastos, todos os seus consumos e observar o que de fato são aquelas dívidas que você tem consciência, que você sabe porque você tem, que você já otimizou, já reduziu, que você vê que é exagero algumas coisas que você não precisa. E daquelas dívidas que você vai fazendo tão automático que você nem percebe o quanto você está consumindo e gastando. E aí chega o final do mês, começo do mês, você começa a colocar isso como uma preocupação e como objetivo de vida, sair das dívidas. Então saiba que temos que saber conviver com as dívidas no nosso dia a dia. Saiba que podemos sim, em paralelo a ter essas dívidas, construir nossos sonhos, investir, potencializar, poupar. E que na nossa atual situação, na nossa sociedade, é quase que raro a gente viver sem dívidas. Então se é raro viver sem dívidas, eu tenho que saber ter dívidas, ter consciência, ter dívidas saudáveis. Então que vocês possam refletir, quais são as dívidas que você tem no dia a dia? Quais as que você consegue trocar até antecipar, já que você quer se livrar delas? E quais são aquelas dívidas que você tem contraído por falta de parar e analisar? E principalmente, por falta de sonhos. Quais são os seus verdadeiros sonhos? Você quer passar a vida toda só pagando conta? Então observe, analise e não coloque a culpa das dívidas na sua situação financeira hoje, porque ela vai continuar. O que a gente precisa é como eu estou comprando, como eu estou consumindo no dia a dia, que está fazendo com que eu gere mais dívidas. E com que eu gere mais dívidas, esse valor aumenta e o meu ganho comece a cada vez mais ficar mais comprometido. Ou seja, eu vivo hoje, gasto e comprometo o meu eu de amanhã, o meu eu do futuro. E principalmente quando a gente faz aquelas várias parcelas. Então observe que você tem dívidas sim, que você pode viver tranquilamente com elas. O que você precisa é definir quais as dívidas que você quer ter no seu dia a dia e o que você vai trocar para que você possa começar a realizar os seus verdadeiros sonhos? Somente assim, se você observar, todos, até quem é independente financeiro, até quem é milionário, milionário no caso, tem dívidas. Não tem problema nenhum. Eu só preciso ter consciência do que eu quero e não usar isso como desculpa pela falta das nossas realizações. dívidas. Então espero que vocês tenham refletido um pouquinho mais desse conceito de dívida que faz parte do nosso dia a dia e que vocês possam melhorar, mudar, colocar em prática, testar e se autorresponsabilizar pelos sonhos que vocês estão deixando de realizar, colocando a culpa nas dívidas. todos nós, endividados, todos nós somos a partir do momento que eu consumo e não pago no ato daquele consumo. Tudo bem? Que vocês possam curtir, comentar, colocar suas dúvidas e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham essa consciência e que com isso vai fazer com que a gente deixe de ser inadimplente, de estar com essa situação, de chegar o vencimento e não pagar e começar a ser realizador de sonhos com dívidas em paralelo a essa construção. Beijos. Tchau, tchau.